É, eu vi ele na condição de um eventual afastamento do prefeito Bruno, que precisa se fazer uma viagem por mais de 15 dias e se isso acontecer a gente poderá assumir a qualquer momento mas não está no nosso radar, espero que ele não precise viajar eu continuarei na presidência da Câmara cumprindo a missão de presidente o qual foi me delegado pelos meus colegas vereadores Nessa configuração o senhor estará como aliado ou como opositor ao prefeito da cidade? Não, eu sempre estive aliado, sempre estive aliado eu estou nesse grupo há mais de 30 anos